Música Antes de mais nada, pra começar aqui, uma apresentação mais que vigorosa no Video Music Brasil. Tava todo mundo ali, aquela festinha tava indo, aquele climinha mais pop, de repente entrou a sepultura, quebrou tudo. Como é que foi pra vocês, então, essa apresentação? Acho que foi a primeira apresentação, inclusive, no Brasil, aqui com o Derek, não foi? No chão aqui, Gabriel, a gente pisou num palco, com o Derek foi, cara. E foi um lance até meio estranho, cara, eu não tava esperando ser tão animal, cara. Foi na hora que a gente pisou ali no palco que sentiu a necessidade de, sei lá, causar 5 minutos de caos ali naquele lugar, cara. Conseguiram, né? A Andres entrou, então, o cara quase quebrou o pescoço. Você me falou agora, você tá cansado também mentalmente, o que foi? Foi a expectativa, a expectativa desse show, o que que é? Não, com certeza, é uma expectativa grande pra caralho, meu, de... Sabe, tá botando esse show junto com um monte de convidado, cara. O Derek, primeira vez apresentando pro público brasileiro. E ontem foi um, meu, um aperitivo mais do que saboreado. Que foi um puta som, hoje no palco, o capeta baixou. Todo mundo saiu satisfeito, então. Som alto pra caralho, do jeito que tem que ser, e com a equipe toda aqui, foi do caralho. Vou até perguntar pro Derek, how was your first gig in Brazil? How did you feel about those two songs? Very comfortable, what did you feel? I felt pretty comfortable. It was hard for me to sleep, though. I mean, I... So much energy and excitement, yeah. So, I'm trying to carry it over until Saturday, you know. Tive ouvindo aí o primeiro single, o Choke, eu gostaria de saber por que vocês escolheram essa música, e se é uma música emblemática no novo disco. Se realmente essa música representa, o que vai ser o Sepultura daqui pra frente? Eu acho que é uma música, não sei se eu diria que representa o que vai ser do Sepultura, mas é uma música dentro do disco nosso, que tem a ver com tudo que rolou no play. Tem uma parte bem percursiva no meio, tem o lance do vocal do Derek fazendo uns trabalhos diferentes, não só gritados. Então, eu acho que tem um pouquinho de tudo. Tem muito a ver com quando a gente fez o Roots também, o primeiro single. É uma música que tem um pouco de cada coisa do disco, mas, ao mesmo tempo, é uma música que é totalmente diferente do resto. Tem muita coisa ainda pra rolar no play, cara. É difícil escolher. E Choke, o que é? Choke, na verdade, é um golpe ou não? Porque não é engasgar também? Tá engasgado isso? Não tem a ver com a letra? É, é outro ponto de vista, meu. É legal que os títulos das músicas deixam aberto, assim, pra um monte de... Diferente ponto de vista, né, meu? É, engasgar e também quando você pega o cara, engasga, o cara bate, sacou? Então, é pra... Como é que é, hein? O cara bate e acabou, acabou a fight, né, meu? E, mais ou menos, foi esse ano e meio que foi uma luta mesmo, cara, pra chegar e chocar todo mundo com a gangsta. E como é que tá a gangsta? Eu quero saber. Vocês gravaram em vários estúdios diferentes. Isso causou algum problema, sem diferença? Você gravou a batera aqui no Brasil? Foi. Daí foram gravar as guitarras nos Estados Unidos, em vários estúdios. Como é que é isso? Como é que funciona? Não tira... Não tem que ter aquele climinha de casa, sabe? Você se acostuma com o estúdio, se sente em casa, daí já muda de estúdio de novo. Como é que funcionou? Foi o lance mais da necessidade mesmo, cara, sabe? Eu tava aqui no Brasil, a gente tava fazendo uma demo com o Derek até, e aí, cara, quando rolou o lance da gente... Puta, eu falei, o som da bateria tá legal. O vibe tá legal nesse estúdio aqui. Vou matar todas as minhas bateras aqui e já vou ficar livre desse lance. Pra você foi bom, então? Quando chegou nos Estados Unidos já tava tudo feito? Já tava tudo feito, foi o lance mais de preocupar com as guitarras e com os vocais, que foi o lance principal nesse disco, foi concentrar pra ter um vocal ali, cara, sabe, 100%. Vocês não tinham ainda as linhas definidas, já tinham ou não? As linhas melódicas, já tinham umas letras, umas ideias? É, algumas linhas melódicas estavam mais ou menos que definidas, assim, mas tinha muita coisa pra fazer ainda. Foi aí que o Derek entrou com algumas palavras, letras, e um monte de melodia em caixa de vocal que, meu, fizeram das músicas uma coisa especial, sacou? Era o detalhe que faltava, o complemento, meu. Falou muito improviso, não? No estúdio, vocês deram essa margem assim pra... Bom, vamos mudar isso aqui, vai? A gente não... Como sempre, até na hora de mixar a gente cortou música, porque ele tava querendo mudar parte, sacou? Tirar parte aqui, botar ali. Então, foram músicas que foram crescendo, assim, até a masterização foram mudando bastante, meu. O Agents vai ser mais ou menos uma sequência do Roots, ou vocês consideram que acabou ali, Roots é uma banda, agora, a partir de agora, é outra banda e tal? Eu acho que nenhum disco do Sepultura tem uma sequência, isso que é legal, cara. Não tem aquele lance de, às vezes, achar uma fórmula e continuar essa fórmula dando certo. Eu acho que o que mais rola é sempre uma fase nova, cara. Eu acho que isso que faz legal pra mim, quando eu vejo cada play do Sepultura, naquele tempo, aquele play era do caralho. Hoje, talvez, você mostre pra algum pivete, que não ouviu ainda o Sepultura, e talvez ele fale, pô, isso aqui é uma porcaria. Mas se o cara estivesse lá naquela época, ele ia sentir qual que era do som. Então, eu acho que isso é legal. Sempre cada disco, uma nova fase. E com esse disco, qual a expectativa de vocês, assim? Vocês acham que o antigo público do Sepultura, o novo público, vocês vão vir até, assim, vão gostar desse disco ou não? Eu acho que sim, meu. Já tivemos uma preocupação quando o Derek tinha acabado de entrar na banda, de fazer um ensaio especialmente pro fã-clube. Aqueles caras, sabe, que vivem o Sepultura 24 horas por dia. E a aprovação deles foi, tipo, que essencial também, sacou, pra essa nova fase dar certo, meu. Então, acho que, meu, a gente tá muito confiante no material, meu. Eu acho que fãs antigos não vão se decepcionar. E, ao mesmo tempo, vai ter muita gente nova entrando pra escutar o som do Sepultura, né, meu. Inclusive, o fã-clube... Nossa, o bumba! O antigo fã-clube, aliás, o fã-clube do Sepultura Oficial continuou com vocês, né? Permaneceu do lado de vocês. Eu sempre vi lá, Toninho, Aira e tal. Não, nós continuamos com o Sepultura até a morte. Como é que foi isso? Eu acho que ali com o Toninho é história, meu. Pra tirar o Sepultura dele, tem que arrancar o coração do cara, meu. Saca? É um cara que dedica praticamente a vida dele pro Sepultura. É uma coisa que a gente nunca viu na nossa vida, cara. É um moleque que, porra, pra gente é especial pra caramba, cara. E ele gostou das músicas novas? Já mostraram pra eles? Pô, ele tá participando desde o início do lance. Quando o Dereck veio aqui fazer o teste, a gente levou o Toninho lá e falou, Toninho, o que você acha? Qual que é? Olha só que legal, velho. Qual que é o ok do cara? Homem no DT. Sabe? Porque ele tem essa participação com a gente, porque ele é um moleque que participa do Underground, cara. Isso é legal. Aliás, é uma das nossas bandas favoritas que eu tô sabendo e tal. Agora vai ter Bad Brins, é isso? Bad Brins vai tá no disco ou não? Bad Brins vai sair aqui no Brasil. Vai ser tipo a bonus track. Ah, não é uma música do... Tá incluído? Não. É junto com a Prenúncio do Zé do Cachão. Vão ser duas músicas extras. Vão sair com 15 músicas lá fora e 17 músicas aqui. Só no Brasil. E tem uma outra cover também, que chama Freedom of Expression, que é a música tema do Globo Repórter. JB Pix. É, isso mesmo. Só fazer uma versão é igual a... É, mais ou menos. Tem a melodia, tem a característica do som, mas a gente viaja um pouco com os lances de percussão no meio, umas doideiras. Só pra registrar mesmo que é um lance que tava fazendo parte do Sepultura por muito tempo, pelo próprio estilo do solo, né? Daquele lance dissonante. É, que eu uso bastante, né, meu? Na música do Sepultura. Aí o Igor acabou achando o CD, meu, resolveu me fazer o som nesse disco. Ficou bacana. Ficou no final o resultado? Ficou classe A. Eu quero saber dos showzinhos que vocês fizeram, como Troops of Doom. Como é que foi, então, a recepção daquele público que não esperava ver o Sepultura, de repente depararam ali com um novo vocalista e tudo. Como é que foi, então, a relação desse público? Pô, eu acho que o mais forte foi no House of Blues, né, cara? Que é um lugar que ali em Los Angeles, além de o pessoal que vai ver o show, tem muito turista, cara. Então, às vezes, o cara tava ali, nem esperava que era o Sepultura. Quando veio ali no palco, o Troops of Doom acabou sendo uma coisa que surpreendeu o neguinho pra caramba. Mas o fã mesmo do Sepultura acabou descobrindo que era o Troops of Doom por meio da internet. Vai rolar aí, um fala daqui, outro de lá. Mas a intenção era nossa, era essa. Não anunciar a Sepultura pra todo mundo ir lá, mas sim pra quem tivesse afim de ver mesmo. E foram muitos curiosos ou não? Tinham muitos curiosos ali na plateia ou não? Ou a maioria foi fã do Sepultura que acabou descobrindo que era a banda, meu? Não, tinha de tudo. Tinha curioso e tinha aquele fã que tá ali na frente batendo a cabeça mesmo. A maioria era o chegado nosso mesmo. Que souberam que a gente tava na cidade, que ia tocar, tudo só Doom, e foi boca a boca. Os caras do Fear Fetch, o Scott Ryan do Antrax, os produtores do Ross Robinson, né, meu? Então foi legal tocar pra esse público que fez parte da carreira do Sepultura e conheceu Sepultura, né, meu? Pra ver se Sepultura é novo. Eu quero saber do Derek aqui. How important to work these gigs that he did, like, like Troops of the Dune. How did you feel like the first gigs that he... Well, they were good warm-up gigs, you know, like really get us prepared to play together live as a whole unit, because we'd already played it in the studio and in rehearsal. So it was a good start for me and for everybody, I think, because we got a lot of positive feedback, you know, at a time where I hadn't played with them and they hadn't played in a long time. So everybody really supported us and all our friends that were there. So it was a good start. You haven't played before these gigs? You haven't played, like, for a long time or...? Me? No, I haven't. You haven't? No. So it was a good warm-up for you? It was a great warm-up, you know, it really got me thinking that everything was going to move even better, you know, get better from there, so... I agree with you, I think so. It was released with Soulfly. I'd like to know if you've heard what was the opinion of the band, then? Imparcialmente. In a good way, in a good way, in a good way. It was a good idea I was a little suspect by the percussion part that I was expecting much more, you know? I think it was missing. Max has his presence, his charisma, his voice, I think, at the bottom, he was really going on with that. You know, you're going to be more ideas and then... I think, if he did this, he would have a song that would be much more fun for his career, as a soloist, instead of just putting all the songs, picking one music here and another there and releasing a play. I think... I don't know how the people feel, but what I felt when I heard was something a little bit of the instrumental part of the song. And what you heard from the fans of Sepultura? Someone already commented with you? I heard the song of Max, Soulfly, someone commented something with you? Or not? Ah, there's people that say they liked and they say they liked, there's people that say they didn't like. I think it divided a lot of opinion. It's a bit of a It's a lance that the Max tried to rescue a lot from Roots, mainly from Roots, using the same studio, the same producer, the same thing, but a lot of people liked, there's a lot of cool stuff that I just thought it was a bit confusing. To finish here, Igor, especially with you, in any moment of the separation, you're a man of Max, you felt a little divided, you always had a certain thing with you, I'll continue with the guys, I'll continue with the guys, I'll continue with the guys, I'll continue with the Andres, it's what I want, or in some moment you'll say, oh, I'll continue with a band with Max, I don't know. and I'll continue with the guys, I'll continue with... Why, Mas eu tô vendo todo mundo mais leve, tô sentindo isso, já entrevistei vocês antes de escolher o Dereck, agora tá aparecendo todo mundo mais calmo, mais tranquilo, decididos, felizes da vida. O negócio agora é aguardar o Agents, quando vai ser lançado pra terminar aqui? Primeira semana de outubro. Podemos aguardar então? Com certeza. Lançamento mundial. Mundial. Yes, sepultura na cabeça.